Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje mais um vídeo daqueles que eu curto demais Aquela série dos youtubers que me desafiam, rapaziada É a série Desafio dos Youtubers E hoje eu vou receber um brother, muito brother mesmo, gente boa demais O Molizani, rapaziada Então eu quero saber aí qual o desafio que o Molizani vai fazer pra mim Será que eu vou conseguir cumprir? Será que não? No último, lembrando aí que eu fui desafiado pelo Lucas, meu brother Lucas E eu ganhei duas e perdi uma Então ganhei o desafio Vamos ver agora se eu ganho ou se eu perco o desafio do Molizani Então, manda aí Molizani Fala, Brunão, beleza? Eu desafio você a ganhar o jogo com a mosqueteira Por exemplo, o último golpe na torre do cara tem que ser com a mosqueteira Se não, não vale, beleza? Então tá feito o desafio aí pra você Então é isso, rapaziada O Molizani me desafiou a ganhar uma batalha Sendo que o último golpe na torre O golpe fatal, aquele que vai destruir a torre Tem que ser dado pela mosqueteira Então nós temos que montar um deck E esse é o deck que eu vou utilizar aí Pelo menos na primeira batalha eu vou utilizar esse deck Barbaros de Elite, Mago de Gelo, Mago Elétrico, Mosqueteira Os Esqueletos, o Tronco, a Bola de Fogo E também a nossa Torre Inferno Espero sinceramente que eu consiga passar aí por esse desafio Vamos ver se eu vou conseguir e se vai dar tudo certo Estou aqui no grande desafio Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aí de milagre Pra poder tentar ganhar esse desafio Que não depende de ganhar ou de perder Tem que ganhar e tem que ganhar com uma carta específica Bom, vou começar aqui utilizando os meus Barbaros de Elite Como eu sempre faço E aí, é, não deu muito certo Vou dar um pequeno dano naquela Ah, ele utilizou bastante coisa ali pra travar meu Barbaro de Elite Pra não deixar ele realmente dar nenhum dano na minha, na torre dele, né rapaziada Então, ele segurou Bom, vamos jogar nosso Tronco aqui de leve Pra poder levar É, você viu o que ele fez, né Ele congelou ali, ó A ideia dele era congelar a Torre Inferno e a torre E levar a Torre Inferno E de repente dar um dano na torre Bom, vamos lá Vamos tentar montar nossa estratégia novamente Ele soltando Bola de Fogo pra destruir ali a Torre Inferno Torre Inferno é muito chato realmente, cara Eu concordo, eu odeio jogar contra a Torre Inferno, é muito chato E é isso que acaba desestabilizando, né rapaziada Bom, vamos lá, vamos montar aqui nosso contra-ataque Soltei ali minha Mosqueteira atrás do Mago de Gelo Mago de Gelo segura um pouquinho o Golem de Gelo E a Mosqueteira vai dar conta dele Ele soltou ali o Espírito de Fogo Bom, vamos dar um dano Pelo menos um pequeno dano naquela torre Duas batidas, boa Duas batidas Beleza Vamos só tentar soltar nosso Barbaro de Elite agora novamente Ele colocou ali Nossa, que raiva Bom, mas deu certo Eu joguei a Bola de Fogo e conseguimos aí Dar um dano ali, pelo menos Bater forte ali na torre dele também, rapaziada Então vamos ver o que a gente consegue fazer lá Bom, vamos lá Demos um dano ali Agora estamos na vantagem Até agora estamos na vantagem Vamos ver se a gente consegue segurar E no final meter a Mosqueteira Para dar o dano final Ih, caraca Colocou Barbaro de Elite Soltando ali vários esqueletinhos Para dar dano Ih, ele meteu o Gelo O choque, né mano Vou tomar um dano Não deu Vou tomar um dano aqui Não deu para segurar muito não É, nem devia ter usado esse Mago de Gelo agora Eu tentei colocar ele Para ver se ele entrar mais rápido E segurar um pouco o Barbaro de Elite Mas não rolou Bom, deu uma batida ali na torre Morreu E vamos começar novamente Temos ali a opção do Mago Elétrico Eita, ele veio com o Barbaro Vamos com os dois lados ali O Mosqueteira Travei A Mosqueteira E o Mago Elétrico Vou jogar na frente deles aqui O Barbaro Os Barbaros Vamos ver se a gente consegue aí Dar bastante dano lá De repente Deixar prontinho Para... Ih, caraca A Mos... Pua Bom, não foi ainda Não foi dessa vez Que a gente vai ter que segurar a vitória Porque a Mosqueteira ali Não foi a última Dar o dano na torre, né E agora a gente tem que segurar aqui Senão a gente vai tomar palma Vamos segurar Vamos lá Mago Elétrico ali Ih, ele congelou tudo ali, ó Vamos soltar nossos esqueletinhos Tentar segurar um pouco Conseguimos segurar Bom, a gente tem aí Pouco tempo para dar dano lá em cima Não vai dar Nossa 10 segundos Não vai dar A Mosqueteira ainda virou para o outro lado Sem chance É, a primeira Falhamos aí, rapaziada 3 segundos Não dá Mesmo que eu coloque o que for aqui Não vai rolar É, a primeira não rolou Vamos lá É isso aí Show nervosinho aí Porque eu fiquei nervoso Ele não vai entender nada, né Eu fiquei nervoso por não ter conseguido Colocar ali Minha Mosqueteira No último tapa Na torre, né Bom, vamos tentar novamente aqui Mais uma vez Vamos ver se a gente consegue ganhar Se eu ganhar Eu vou uma terceira para desempatar Se eu perder O desafio Eu perdi o desafio Bom, vamos ver aí O que a gente consegue Nesta última batalha aqui Vamos lá Tomara que não seja a última, né Vamos lá Vamos segurar aqui Nosso mago de gelo Soltar ele aqui embaixo Ele colocou ali em cima O coletor De Elixir Eu não estou ganhando Bola de fogo agora Então não vai dar para destruir ele agora Vamos tentar fazer aqui Não ia soltar qualquer tropa De qualquer jeito Então vamos segurar aqui Coloquei minha torre inferno lá, né Vamos ver se a gente consegue ali Montar um ataque bom ali Um ataque forte Ah, ele colocou Golem Vamos colocar barbo de gelo Barbo do outro lado Aqui, barbo Barbo de gelo Barbos de elite do outro lado Vamos ver se a gente consegue Dar um dano lá grande Nossa, ele soltou a bola de fogo Bom, demos um dano pequeno Não foi tão grande assim Esperava mais Mago elétrico de um lado Eu vou colocar lá no meio Colocar os esqueletos Os exércitos de esqueletos Ai, caraca Ele veio de mosqueteira por trás Pô, a mosqueteira vai morrer ali Para os esqueletos Certeza Não vai morrer Filha da mãe É porque os... É Os golems chamaram a atenção Do mago elétrico Agora ficou feio para mim, hein Vamos ver se a gente consegue segurar ali Bola de fogo Matamos Conseguiu Seguramos tudo ali Essa tá... Nossa, tá complicada realmente Porque ele colocou o segundo Coletor de Elixir Tá difícil, hein, rapaziada Tá difícil Bom, vamos ver se a gente consegue Colocar mais uma Possibilidade de ataque Que montar um ataque bacana Com os barbas de elite Colocar aqui recuado Meu mago de gelo É, mago de gelo aqui recuado E aí a gente vai tentar montar aqui Uma defesa Para poder Entrar com tudo no ataque Agora Agora era a hora, hein Não dá Vamos segurar Porque ele vai vir Eu vou jogar do outro lado Eu vou ficar sem tropa Para defender Ele tá com o servinho ali Vai ficar complicado Bom, pelo menos a gente Acho que a gente vai defender fácil Essa empreitada dele E aí a gente tem que correr No contra-ataque, né, cara Vamos ver se a gente consegue Contra-ataca rápido Agora era a hora do barba de elite Mano Agora era a hora, hein Vamos, vamos, vamos Vamos, barba de elite Vamos Vamos, vamos Tronco por trás Se soltar ali vai Nossa, deu certo Ai, caraca Ele soltou o mago de elite Marbro de elite Que raiva, mano Eu tenho que me defender ali Com esqueletinhos Vamos lá Vamos ver se Ele vai jogar choque, mano Se ele tiver Jogou Vamos, galera Segura, segura Nossa, mano Seguramos Ai, do outro lado Eu esqueci Eu esqueci do outro lado, mano Bola de fogo neles Tinha esquecido, mano Vacilei Vacilei do outro lado ali Foi uma brecha gigante Vou até deixar Minha torre inferno já aqui Porque, cara Eu vacilei Fiquei do outro lado tentando ali Tava dando certo Eu defendi tudo direitinho Ataquei e defendi tudo direito Melhor que eu olhei pro outro lado O cara dando dano lá do outro lado Vamos lá Novamente Barbaro de elite Ai, caraca Ele não solta mais Ai, caramba Bom, vamos lá Perdemos nosso Barbaro de elite ali Vamos ver se ele pelo menos Dá um dano grande ali Bola de fogo no meio de tudo Vamos colocar ali nosso exército de esqueletos Se ele colocar Ai, ele deu Nossa, ferrou Tronco, tronco, tronco Nossa, vamos lá Segura, segura, segura Nossa, soltou bola de fogo Bom, seguramos Seguramos, seguramos Seguramos, rapaziada Mas tá difícil, hein Nossa, do outro lado ali Vai Ai, errei Fiz merda Fiz merda Era o Barbaro de elite Era o Barbaro de elite Pra poder segurar eles Nossa, não vai dar Ai, tomou muito dano Puta, ele tá com dois coletores de esquema Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vamos, vamos, vamos Só milagre agora Só milagre Ai, mago de gelo Mago de gelo Ai, bola de fogo Nossa Chorinho, 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 chorinho Que raiva, mano Não acredito, mano Puta merda Não conseguimos, rapaziada Foi zica Cara, é muito difícil Acho que o desafio mais difícil Que eu peguei até agora Foi esse De dar o último tapa Na torre Com a Com as mosqueteiras Ou com a mosqueteira, né Cara, não rolou Não consegui fazer Mas foi isso daí Tentamos mais um desafio Esse, infelizmente Foi um desafio perdido Beleza? Espero que vocês tenham curtido Pelo menos a zoeira aí E tenham achado Pelo menos graça Do meu desespero Tentando me defender No final aqui Tentando fazer Ganhar De alguma forma Ganhar Dando o último tapa Com a mosqueteira Mas não rolou, rapaziada Molizando Pegou pesado Seu safado E não conseguimos Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Se você quer mais desafios Deixa aqui embaixo Alguns nomes Que vocês querem Que eu chame Pra fazer desafio Aqui pro canal Bruno Clash Então é isso, rapaziada Deixa o seu like aí Se inscreve Se você não é inscrito Tamo junto Um abraço Fui! Fui!